Oi minha gente, tudo certo com vocês? Olha só quem foi que chegou aqui pra mim hoje, minha caixa da avó da campanha 8. Se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar, tá certo? A caixa ela veio quinta dessa vez, olha. Aqui, a caixa ela veio menor, veja. E aqui é sobre o aplicativo MinhaVon, tá aí falando sobre o aplicativo MinhaVon, que eu acho que precisa vir a versão pro iOS, tá bom? Ah, vamos prestar atenção. Coloca o aplicativo pro iOS. E essa daqui é a visão da caixa. Hoje eu tô num canto diferente, iluminação natural, aqui tá bem claro. Então vai ser melhor pra ver. Vamos começar lá pra não ficar muito bom. Plástico bolha, e eu já ia dizer plástico filme, olha. É a quarentena, gente. A folhinha de conferência. Veio essa par sanitária Pets azul. Ela é bem grande, ó. O material é mais ou menos. E é bem útil, com certeza. Gente, a minha câmera, ela tá com bateria ruim, bateria não segura carga. Eu tô gravando com o celular, e ele tava travando, aí eu tive que reiniciar. Tô gravando novamente, e espero que dê certo. Veio a guia de negócios da campanha 10. Que é a nova base, que promete durar 24 horas. Vieram duas amostras do óleo. Óleo multiuso. Esse daqui é o tratamento hidratante, ó. Cabelos nutridos, com brilho, e irresistíveis ao toque. 3 em 1 é pré-shampoo. Protetor térmico, e o servo pra finalização. De argã e coco, o outro também é argã e coco. Deixa eu ver. É, o outro também é argã e coco. Dois argã e coco. Veio a nova base, PowerState. 24 horas, que é do lançamento. Tem 30 ml. Essa é a caixa dela. Daqui, é um porto celular, né, gente. Suporte celular. Ele é bem pesado, gente. É assim, ó. Aqui, eu coloco pra ele não achar o celular, ó. Depois eu vou ver se é bom. Mas é bem pesado. O material parece ser muito bom também. Vejam só, eu vou chegar bem perto. Já que eu tô na iluminação boa, né, dá pra ver tudo. Vejam só. É bem grosso o fio, ó. Isso daqui é uma faixa anti-atrito perna, bege. De tamanho único. Veio um shampoo Adverse Techniques. Cabelos intensamente nutridos, macios e limpos. Sem pesar. Shampoo de óleo, cauterização de 400 ml. Eu comprei porque tava muito barato lá no site. Inclusive, agora, nessa campanha, também tem shampoo muito barato lá no site. Eu acredito que eu já tenha colocado. Bem legal. Adivinhe só de quem é que são, na verdade, essas meias toalhantes para os pés de efeito peeling. Sim, são minhas. Comprei mais duas pra deixar no estoque. porque realmente não sei se vai continuar. Não sei se vão tirar de linha. Não sei o que vai acontecer. Então, eu tô deixando no estoque aqui pra ir usando que é um produto muito bom. Espero. Experimentem essa meia. Uma e duas. Tá acabando. Tá acabando. Peguei mais um Renew Vitamina C. Máscara Esfoliante Parcial Térmica de 75 gramas. Gente, já usei acho que umas três a quatro vezes. E é muito legal a sensação de 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 aquecimento. É uma sensação assim, muito distinta que eu nunca senti em usando nenhum produto. É muito boa do que promete. Gostei. Aí, a minha mãe já usou e gostou também. E queria que eu desse a minha pra ela. Daí, eu fui com o preço daqui pra ela. tigela pra tintura com pincel e tigelinha. Não necessariamente você pode utilizar só pra tintura. Pode usar um creme, alguma coisa. Tem até rasgada aqui, Não tem problema não. que o pincel é o HCR, mas, ó. Vamos lá. Veio a VOND, revista de cosméticos da campanha 10. A base fica 24 horas com você. Já tô vendo aí o pessoal fazendo resenha pra comprovar se realmente funciona, se realmente fica essas 24 horas com você. Veio a revista Moda em Casa com o lançamento. Tá acabando, tá acabando. O que é isso daqui? Veio esse delineador retrato para lábios na cor nude. Olha, desse jeito vem todo lacrado, como vocês já sabem. Vem um tônico facial com vitamina C e ácido glicólico pra todos os tipos de pele. Tem 90 ml. Deixa eu sentir aqui o cheiro pra ver se é o mesmo cheiro da linha vitamina C. Nossa! Mesmo cheiro. Cheirinho de laranja. E olha, ele é bem líquido. Hum, cheiroso. Eu confesso que não sou fã desse tipo de produto, mas eu comprei pra testar. Espero que pelo menos desse eu goste. Gente, e pra finalizar, achei muito legal da parte da Avon. Quando eu vi isso daqui, eu falei, gente, esqueceram de colocar papel aqui, né? O rótulo. Mas não, gente, olha só. Um álcool gel de graça de 100 gramas. Eu achei assim uma iniciativa maravilhosa com essa preocupação com o revendedor. Isso é muito bom. E eu fiquei, tô saindo daqui muito contente, sabe? Tô abrindo essa caixa, no mesmo tempo, eu tô bem contente com o que eu recebi esse álcool em gel da Avon. Mesmo que eu já tenha álcool em gel aqui, mas só pela iniciativa de ter essa preocupação com a gente, já valeu. gostei a Avon, parabéns. E, gente, não tem cheiro o álcool, eu pensei que tivesse fragrância, mas não tem, é muito bom, é um álcool normal em gel. Com validade nova de 2020. Gostei. Espero que todos recebam, né, gente? Então, foi isso, ó. Acabou. Muito obrigado por assistir. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos, tá bom? Vou até fechar aqui, porque senão pode não dar certo. Então, tá. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.